Olá, pessoal! Olha que lindeza! Essa daqui, pessoal, é uma vanda, né? Uma orquídea vanda. E sim, pessoal, estou aqui no banheiro, né? Coloquei essa orquídea aqui, né? Porque as vandas gostam de umidade, né? E o banheiro tem tudo isso, umidade. E é pra enfeitar também, né? Pra dar um charme aqui. Bom, pessoal, hoje, nessa lindeza, ó, nessa lindeza, venho falar de cinco fatores, né? Pra você cultivar melhor suas orquídeas. O primeiro fator, na verdade, não é fatores, e sim virtudes. A primeira, pessoal, que eu quero dizer é o conhecimento. Buscai, pessoal, sempre o conhecimento em todas as áreas de sua vida. Mas, nas orquídeas não é diferente também. Buscai saber sempre o ID dela, a sua origem, o nome, né? Pra você cultivar melhor sua orquídea, né? Porque todas elas têm as suas necessidades diferentes, né? Umas gostam mais de umidade, outras não. Umas gostam de mais luz, outras não. E assim vai. Então, buscai sempre o conhecimento. A segunda virtude, pessoal, é a paciência. Porque, na verdade, ó, a paciência pra você ver floração, ela tem um tempo, né? Cada orquídea ou umas demora muito tempo pra formar a flor. E dependendo do tamanho da orquídea e o desenvolvimento dela também, né? Aí, algumas orquídeas demoram muito pra dar sua floração. Principalmente se você comprar uma orquídea, assim, bebê, né? Tamanho 1. Então, pode demorar muito tempo até que ela se torne adulta pra ver ela florir. A paciência também, pessoal, porque, por exemplo, eu comprei umas orquídeas lá de Rondônia, né? E eu moro aqui no Paraná. E elas vão ter um tempo, né? Pra se adaptar ao meu cultivo, a minha região. Então, vai demorar um pouco pra dar floração, né? Então, ela tem esse tempo e é por isso que você tem que ter paciência, né? Pra ver a floração, pra ela se adaptar. Então, é muito importante ter paciência no cultivo das orquídeas. A segunda, pessoal, é a persistência. Bom, pessoal, é porque existem inúmeras pragas, né? Que incomodam muito o cultivo da gente, atrapalham. Atrapalham a orquídea, né? Uma delas é a coxonilha, tem as trips, tem o pulgão, tem as lesmas e caramujos, né? Várias outras pragas que deixam a orquídea lenta também, né? E também pode levar ela à morte, né? Então, por isso que eu falo que a persistência é importante. Porque você tá em guerra com esses insetos. Então, a persistência vai ganhar, né? Outra coisa da persistência, você vai perder a orquídea sim. Eu já perdi várias, tenho certeza que você já perdeu também. Então, nunca desista, né? Ah, eu não tenho mão. Tem sim, vamos insistir, tá? Pessoal, persistência é outro fator. A outra pessoa é que você vai ter que se dedicar a ela, né? Você vai ter que ter um tempo pra se dedicar à sua orquídea, né? Você vai ter que olhar, né? O que ela tá precisando, né? E muito carinho, né? Com elas. Então, dedicação também. Então, pessoal, esses foram as virtudes. Conhecimento, paciência, persistência e dedicação. E também, pessoal, é a outra fator importante. É você se inscrever nesse canal e assistir as playlists de como cultivar e cuidar das orquídeas. Tem vídeo de replante, tem vídeo de cada orquídea, né? Por exemplo, tem como cuidar das vandas, das falhanopes, das catleias, das sapatinhas, né? Das dental, então, tem vários vídeos aqui. Tenho certeza que um vai servir como uma luva pra você. Então, pessoal, se inscreve no canal Orquídeas, Encantos e Natureza. E aqui também eu mostro dicas de cultivos, né? De outras plantas também, né? Porque eu amo a natureza em geral. Pessoal, se você gostou, deixa aquele like. Se você gostou dessa menina também, deixa aquele like que é a duplo para o meu canal. Também compartilha com quem gosta de orquídea, de planta, de natureza. E beijos da Cris. Tchau! Tchau!